Pecuaristas do Pará lançaram um manifesto contra o desmatamento ilegal e assinaram compromissos como apoiar o governo estadual na aceleração dos processos de regularização fundiária e ambiental. Nós vamos saber mais detalhes agora com o Maurício Fraga, que é presidente da Acrepará. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Raíssa. Boa noite. Boa noite. Maurício, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Aliança Paraense pela Carne e qual a importância desse posicionamento do setor contra o desmatamento ilegal. A Aliança Paraense pela Carne é uma aliança que reúne todas as associações, as entidades ligadas à cadeia da carne. Então vai desde a Acrepará, que é a Associação de Pecuaristas, a FETRAF, da Agricultura Familiar, a Federação da Agricultura, aí passa pela indústria e depois pelos supermercados. Então reúne toda a cadeia da carne. Nós entendemos que existem sempre algumas divergências, né, entre pecuarista, frigorífico, mas nós percebemos que tem muito mais interesses comuns do que divergentes. Então nós nos reunimos para lutar aí pelos nossos interesses comuns. E nós estamos tendo muito sucesso com isso aí, inclusive nós fizemos um grande evento na semana passada, o ex-ministro Alisson Paulinelli esteve aqui com a gente, ficou muito impressionado com essa união, diz que nunca viu isso. Ele falou, eu fui para buscar o milho e acabei trazendo a brua, né. E nós lançamos aí um manifesto, né, nesse evento contra o desmatamento. O desmatamento vem prejudicando muito a imagem do pecuarista e o termo que a gente usa é de separar o joio do trigo. Então nós queremos separar dessa imagem, descolar dessa imagem de desmatador. Tá certo, realmente é um posicionamento importante que congregou aí, como você falou, diversas instituições, até a Federação de Agricultura e Pecuária aí no Estado, não é isso? Queria que você trouxesse um pouquinho do que vocês colocaram ali no manifesto, né, por exemplo, assumiram o compromisso aí de promover a restauração florestal das áreas, concorrência de desmatamento, não é isso? Como esses compromissos devem ser colocados na prática? Vocês estabeleceram prazos? Como ficou essa questão? É, nós criamos uma plataforma, foi uma iniciativa privada, né, criamos uma plataforma para regularização ambiental. Porque a grande maioria, todos os frigoríficos aqui do Pará assinaram um TAC, né, um compromisso com o Ministério Público, se comprometendo a não comprar o boi gordo, vaca gorda, de propriedades que tivessem desmatamento posterior a 22 de julho de 2008. Então, eles não compram gado, mesmo que o desmatamento seja de uma parte da propriedade, eles não compram da propriedade toda. E nós criamos uma plataforma que se chama CIRFLOOR, que vai começar a ser usada ainda esse ano, e a partir dessa plataforma, a CRIPARÁ, isso aí, tudo com a anuência do Ministério Público, vai certificar, pra quem quer isolar essa área que foi desmatada a partir de 22 de julho de 2008, quem tiver interesse em isolar e deixar regenerar, ou restaurar essa área, a CRIPARÁ vai certificar essas propriedades, e elas vão passar a poder vender pra esses frigoríficos que são os signatários do TAC, né. Isso aí tudo com a anuência do Ministério Público Federal. Só o Pará e o Mato Grosso também estão procurando esse caminho aí, de ter essa regularização ambiental dentro de uma plataforma feita pelo setor privado, né. O CIFLOR, então, funciona só aí no Pará, é isso? O CIFLOR vai começar a funcionar esse ano, é só aqui no Pará. Só aqui, por enquanto, o CIFLOR é da CRIPARÁ. O Mato Grosso tem uma solução, está criando também uma solução aí, pra ter o mesmo uso que o CIFLOR. Mas o CIFLOR é só aqui pro Pará. E quais são as novidades aí em relação ao decreto do governador e o programa Pecuariando? É, nós estamos criando um programa, que se chama Pecuariando, pra desenvolver a pecuária no Estado. A base aqui no Pará, a base da produção de bezerros que são comercializados, vem da agricultura familiar, vem das pequenas propriedades. Então, nós entendemos que nós temos que desenvolver tecnologia pra que aumente essa produção de bezerro, pra que esses pequenos proprietários consigam melhorar, aumentar, ter mais produtividade. Então, o governador do Estado assinou um decreto em que os frigoríficos vão financiar esse projeto e vão poder descontar isso do imposto. Então, a ideia é desenvolver tecnologia e difundir tecnologia baseado no pequeno, baseado no criador de bezerro. Tá certo. Agora, vocês têm uma estimativa do plantio de árvores nativas que devem ser plantadas aí, de interesse comercial, inclusive, não é? Essas espécies. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Existem várias maneiras aí de compensar o passivo, né? Existem três opções pra quem tem o passivo compensar. Vamos dizer, isso pra quem desmatou antes de 2008. Seria a recomposição, ou seja, o plantio, né? Ou então a regeneração, que seria deixar a mata voltar sozinha. Ou então a compensação. Você pode adquirir uma outra propriedade, uma reserva dentro do bioma, né? Agora, pra quem desmatou depois de 2008, essa floresta tem que ser restaurada no local onde foi desmatada, né? Então pode deixar regenerar ou pode plantar. Não existe hoje ainda uma estimativa de quantas árvores serão plantadas, né? Nós não temos ainda essa estimativa. Inclusive já tem empresas procurando, tentando comprar áreas aqui no Pará com essa ideia de deixar regenerar ou plantar árvores nativas e poder comercializar crédito de carbono. É um mercado novo aí, eu acho que tem tudo pra crescer. Interessante. Preservar e gerar renda, né Maurício? Antes da gente encerrar, vocês têm alguma reunião prevista? Vocês têm prazos já estabelecidos em relação ao cumprimento desse manifesto? Não, o Ciflor vai começar a funcionar. Vamos dizer, esse manifesto já está começando a funcionar desde já, né? Eu acho que é muito importante. Nós temos esse evento que nós fizemos como um divisor de águas. Acho que a partir de agora, o pecuarista quer descolar dessa imagem de desmatador, desenvolver tecnologia para aumentar a produtividade e mostrar isso aí para os nossos clientes, né? E eles estão, os mercados estão exigindo isso da gente. Então a ideia é desde já começar a trabalhar, implantar o pecuariando e começar logo a colher os resultados. Com certeza, e esse é o nosso verdadeiro agronegócio, né Maurício? Olha, muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos.